Oi pessoal, vamos começar o dia diferente hoje. Hoje eu já estou preparada para sair de casa, tenho uma reunião na fábrica de barbantes queixo piratininga, ir lá ver as novidades, o que vem de novo por aí e tomara que venha coisas maravilhosas para nós, para os nossos artesanatos. Chegando lá na fábrica eu mostro um pouquinho para vocês como é maravilhoso chegar ali e ver aquela beleza de fábrica, tá bom? Até daqui a pouquinho. Olha o resultado da minha ida a têxtil piratininga. Olha isso. O que vocês acharam do meu paredão particular de barbantes e têxtil piratininga, gente? Vocês viram como que foi a minha ida na fábrica nesse dia? É uma benção na minha vida. Agradeço a têxtil piratininga pela confiança no meu trabalho, pela parceria. Há dois anos e meio já estamos juntos, rumo aos três anos já de parceria. Deus abençoe grandemente por confiar no meu trabalho, por gostar do meu trabalho e por essa parceria maravilhosa. Sem vocês eu não seria nada, sem vocês o meu canal não seria nada, porque é graças ao material de vocês que eu consigo trabalhar. Deus abençoe grandemente e que cada dia mais vocês cresçam muito. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das cores que eu tenho aqui. Este aqui, ó. Este e este são azul turquesa. Este é azul marinho. Este aqui é o cinza claro. Este aqui é o bordô, que muitos conhecem por vinho. Só que o vinho deles é bem mais escuro. Este aqui é o bordô. Este é o marrom escuro. Esses aqui são cru. Este é o número seis. Este é o número dois. E este é o quatro. Este aqui é verde água. Este aqui é o azul claro. Este aqui também é azul marinho. É, azul royal, desculpa. Este aqui é salmão. Este é laranja. Ai, que laranja mais lindo. Este aqui é o goiaba. Este aqui é verde abacate. Este aqui é amarelo canário. E este aqui é amarelo ouro. Só que ele tá puxado com laranjado. E este lindão aqui que vocês viram, né? Algumas vezes nas lives. Este é de dois quilos. Tá? Este aqui é branco. E todos eles são número seis. Todos são de um quilo. Menos este, né? Que este é dois quilos. E o restante todos são de um quilo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Digam aí pra mim nos comentários. O que vocês acharam do meu paredão de barbante particular? Barbante têxtil piratininga. Vou deixar na descrição dos vídeos os contatos para você também. Se quiser adquirir esses barbantes maravilhosos. Não desbota. Não mancha. E são excelentes. Super macios. Um beijão. E até a próxima.